Quando eu acabei de ler Eu confesso que me emocionei Cada letra ali, cada frase ali Tudo sobre nós, pra sempre um só Seu rosto aos poucos mudou Sua voz começou a tremer E até o chão me abandonou E tão sutil como uma machadada no peito Você me olhou e disparou sem dó Tudo que você achou que era pra você não é Desculpa, eu escrevi na janela errada Tudo que você achou que era pra você não é Desculpa, eu escrevi na janela errada Eu sei que acontece Tem vezes que a gente tropeça Tem vezes que a gente machuca alguém Sem ao menos se dar conta Tá tudo certo, é mentira, mas é o que eu espero Vou juntar meus pedaços e volto nunca Ou um mês depois E tão sutil como uma machadada no peito Tudo você me olhou e disparou sem dó Tudo que você achou que era pra você não é Desculpa, eu escrevi na janela errada Tudo que você achou que era pra você não é Desculpa, eu escrevi na janela errada Tudo que você achou que era pra você não é Tudo que você achou que era pra você não é Desculpa, eu escrevi na janela errada Amém